Eu fiquei com raiva de ter votado nela. E eu peço assim, eu te amo, amiga, mas na hora do paredão não fala mais comigo nada. Cara, mas era um dos nossos... Eu sei, mas... Se você não fizer isso, eu não quero ser seu aliado. Não faz sentido isso. Aliado protege aliado, cara. Eu já tinha... Rapidão, Vanessa, antes de você falar independente, cara, mas aí a gente tem que escolher quem que a gente quer que vá com esse. Eu sei, mas a Fernanda já tava garantida. Não existe nada garantido, você nunca sabe, as pessoas mudam em cima da hora. Se você não é uma aliada que vai para o projeto...